E aí, negada, suave, Maxon Coruja aqui, mano, tô no S47 aqui, pra anunciar a venda de uma conta de um parceiro meu. Diana aqui é o nome da conta, tá full B3, espada do conde aqui, bem só da deusa, anel, o colar aqui, ó, tá de 6%, mais 19, que aí é fazendo aquela batalha lá do BG, batalha de guilda, dois Vênus, mais 5, tem aqui o Fortuna, mais 5, e o Anel da Eternidade, mais 4, tem uma roupinha aqui de Matias, de mulher, tá 992 dias, tá B3 também, o chapéu também tá B3, tem 4 raras aqui, vocês podem ver, tique, cabeça, bomba e lança, um superdom, tem aqui o longo bambu também, que pega lá naquela promoção lá do barco, a conta ela é VIP11, o VIP só tá expirado, ela tá com esse pouquinho de UFC aqui, rapaziada, por causa que tá sem os equipamentos do patch, e ela tá sem fulgura nenhuma, tá aqui o pet cobra, tem um pet formiga aqui, 5 estrela, e tem um pet germine, 4 estrela, mostrar um pouquinho aqui do depósito aqui rapidinho, tem aqui o depósito aqui, tem umas brocas aqui, level 2, e umas normal aqui, 2 mil, umas pedras de avanço aqui, pra avançar o escudo depois, logo menos, tem um cartãozinho aqui de trocar de sexo, mostrar um pouquinho aqui também das práticas aqui pra vocês, rapaziada. As práticas, elas tá, ataque 50, defesa 50, agilidade 50, vida 45, e sorte 45. Mostrar o álbum aqui, o álbum tá fulg 35, as cartas de dano tudo prata, de armadura, e a carta da eletro cobre, o rei totem tá no 22, fulg 22, né, e no fulg 23, as pérola aqui tá fulg 17, a perfurante 17, evita 13, a abis 13, e orifício fu 16. As fulguras, tem todas as fulguras que lançou aí, que teve, só ficou faltando essa daqui que é, pra pegar a roupa de Matias, cabelo de Matias, alta roupa de Matias, e o galo cavaleiro. Faltou a nobreza também, e a dos ternos do cavaleiro do zodíaco. aqui também tem todas as fulguras, de mulher, só ficou faltando essa daqui também, que é beleza original, ficou faltando um pouquinho dessa daqui também, da nobreza também ficou faltando 5, e a da asa ficou faltando o dragão raivoso, que é a asa lá top, que todas as top usam. Mostrar um pouquinho aqui também das pedras, pessoal, tá ful pedra 2, vocês podem ver que tá bem embaixo assim a conta, tá quase tudo inspirado, por causa que ele parou de jogar mesmo, ele colocou na minha mão e falou, vende aí, Max, vê o que você consegue fazer aí pra mim. Mostrar aqui também que o pessoal gosta muito de jogar de roupa bakufu, deusa guerreira, tem aqui a roupa bakufu dela também, tá inspirada. Também tem aquele óculos lá, que pega no, na copa louca, se não me engano, que é ful 10, só renovar também. A montaria dela tá bem baixinha, tá no javali 5 estrela, pessoal. A conta é do S47, vou deixar meu Skype aí na descrição do vídeo. Eu tô quase esquecendo de mostrar também os espíritos de luta, calma aí. Os espíritos de luta, tá acho que quase ful 8 já. Ataque ful 8, sorte ful 6, agilidade ful 8, defesa ful 7, e viro da ful 7. Então, essa é um pouquinho da conta aí, pessoal. Ela tem VIP 11, falta renovar, e vou deixar meu Skype na descrição do vídeo. A conta tá 1.400, os interessados aí, mano, só chamar eu lá no Skype lá, trocar as ideias comigo lá, mano. E se for, mano, pra me adicionar no Skype, pra não querer a conta, mano, nem perturba, porque eu não vou aceitar, mano, que o bagulho aqui é sério, eu não quero gracinha, eu não quero brincadeira. E se tá achando caro, arrumar outra mais barata. E mandar um salve aí pros meus parceiros lá do S80 lá, que jogam comigo lá na Diamonds, na sociedade lá. Topião do ranking, né? Entre serve. Mandar um salve lá pro Luiz da Persephone, mandar um abraço aí pro Bruno, o patrão lá da Coruja, parceiro mesmo, o Bruno, mano. Pro Juninho, que vendeu a conta lá, pros mano lá da Safado, pro Mike, pro Ailton. E aí nós tamo junto. Falou, negada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho